A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei Só você, meu amor, ninguém verá o sonho que eu sonhei O sorriso quando acordar, pintar pelo sol nascer Eu vou me procurar na luz de cada olhar mais diferente Tua chama me ilumina e faz virar um ajo de incandescer O teu amor faz cometer loucuras, faz mais, depois faz acordar chorando Pra fazer e acontecer verdades e medidas Faz crer, faz desaprenditar em tudo e depois, depois amor Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei Você Quando fevereiro chegar Saudade já não mata a gente A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ela apareceu hoje no céu Só pra viver, tenho certeza Minha estrela guia os meus passos Do azul planeta Minha namorada vem de longe Pra fazer minha cabeça Caindo todo em mim Estrela, estrela És deusa da noite no rio Do rio jadeiro tão quente Pra ti que vieste do frio Estrela, estrela, estrela Que barro eu sou Arlequim de prata Tu és colombina No cheiro desse jardim Estrela, estrela, estrela Ela apareceu hoje no céu Estrela, estrela, estrela Estrela, estrela, estrela Que barro eu sou Estrela, estrela, estrela Estrela, estrela, estrela Entre as estrelas do meu trama Você já foi meu anjo azul Chegamos no final feliz Na terra pra viada da ilusão Na realidade onde está você Em que cidade você mora, em que paisagem, em que país, me diz em que lugar, cadê você? Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção, sonhar em casa blanca e se perder, do labirinto de outra história, a caravana do deserto. Atravessou meu coração, fui chorando por você, até os sete mares do sertão. Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção, sonhar em casa blanca e se perder, do labirinto de outra história. Na realidade, onde está você? Em que cidade você mora, em que paisagem, em que país, me diz em que lugar, cadê você? Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção, sonhar em casa blanca e se perder, do labirinto de outra história. Você se lembra, você se lembra.